Abertura Abertura Amora Amora Corrimos Ojos Que me dicen Que me amas Cuando amaneces Si viva Elỏ Y T Centro Tras esas noches De littancer Que me for Abertura E Que me amas Suelho E essa razão é para que, eu nunca me acordei, por favor, adorar E que eu estarei presente, eu sei que a tua sua vida A mim não me assusta o que tuas lenguas vai, que só o presunto é para dar a minha vida Eu sou de todos os que não derrame nada E ao que este pedido, onde se vai? Amém! Você está tapando a câmera? Ai, você te tapou, meu amor? Ai, meu amor! Meu amor! Eu sou de todos os que não derrame nada Amém! 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 O que me lembrasse, é muito mais mudado Agora que o meu destino já está terminado Vou evitar nunca que eu volto a continuar Aplausos 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 Que meu coração se me ha quedado sem paz Para decirte que é tão grande o que eu sinto Se não supieras como ter que iria no espaço em meu cuento Como palpita em teu recuerdo sem minha alma Quando se queira o ascenso aqui em meu cuento Vem, entrega de amor para te levar este amor de no vener Vem, para curar de tus canis mis lamentos Para sembrar mis rosas para ser tu vientre Vem, entrega de amor que esta vida Que vai cada vez só por amarte E que se quede en el pasado Que este tormento Que no te basta el mundo entero Para amarte Vem, entrega de amor que esta vida 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 Por que me amas, no te amas de concesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Por que respiro por la herida Por que me amas, no te amas de concesar Que ya no hay hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver ¡Volver, volver! ¡Volver, volver!